Boa tarde, Sr. Chico. Boa tarde. O senhor está fazendo uma cúpula, mais a segunda cúpula para a gente, né? É isso mesmo. Olha, eu vou apresentar a vocês esse senhor. É um homem de respeito, de caráter, e me lembra muito do meu pai. Olha, eu tenho saudades do meu pai, mas vendo ele trabalhar aqui, eu lembro muito dele. O que você tem para falar para mim, Sr. Chico? O que eu tenho para falar é que eu vivo do trabalho. Sempre gostei de trabalhar, desde os sete anos de idade. E continuo trabalhando aos 66 anos. Que bom, né? Mas, e a família? A família eu gosto também, todos gostam de trabalhar. Mas sabe, Sr. Chico, na vida da gente, a família é alicerce, né? Tudo bem, é alicerce. Mas, quando a gente constrói um serviço, assim, que o senhor ama, que o senhor gosta, é satisfatório para a vida da gente, né? E eu vou dizer ao senhor, agradeço ao senhor por ter feito aquela primeira cúpula lá na frente, e agora essa segunda. E tenho muito respeito pelo senhor, muito carinho pela sua família e pelo senhor também. Obrigado. E meu marido também respeita muito o senhor em consideração. O senhor foi candidato a vereador uma vez, não ganhou, mas se fosse pelo meu gosto, tinha ganhado, viu? Eu não sou falsa, eu sou uma pessoa realista. E respeito muito o seu trabalho, viu? Obrigado. E me lembra muito a saudade do meu pai, porque o senhor se identifica na minha vida como ele. Obrigado. E felicidade para o senhor, Sr. Chico, e pode falar o que você quiser agora. Eu também fico contente quando eu pareço com gente boa, que é a melhor coisa do mundo. Pelo menos a gente não morre enganado. Verdade. É. Sabe, pessoas falsas hoje em dia existem demais, e pessoas que querem agradar as pessoas fingindo, é muito difícil também, é muito fácil agora fingir. Mas eu acho que a realidade da vida é melhor você falar a verdade, você ser fiel com as pessoas, ser honesta com as pessoas e ter a realidade da sua vida. Pode ter certeza. E eu respeito isso. É a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo. E olha, pode falar. A gente quando tem problemas casuais e pessoais, com pessoas, em todo lugar que anda, a gente dá a sensação que sempre está sendo seguido. E quando a gente é liberado, a gente anda sem precisar ficar olhando muito para trás. Sempre. Adelante. Mas aqui não tem problema hoje em dia, né? Todo mundo vem, familiares, com amigos, com colegas, com funcionários, com tudo. Mas deve respeitar um ao outro, do mesmo jeito, né? Eu agradeço o senhor. Você quer falar alguma coisa, Cidinho? Agradecer, meu, seu Chico, só isso mesmo. Agradecer. Obrigado, seu Chico. E essa aqui vai ficar gravada para o resto da minha vida até eu morrer. Porque vai ser postada. Tá bom. Obrigada. Obrigada.